Fiz a dieta cetogênica 20 dias atrás e quase morro de vontade de tudo. Aqui é um lugar onde a gente não fala essa palavra, tipo, cetogênica. Por quê? Porque é dieta. Aqui não falamos de dieta. Porque fazer dieta mexe no cérebro, deixa você totalmente descontrolado frente à comida. Então, essa dieta cetogênica é interessante, mas para algumas situações bem específicas de doenças em crianças que têm convulsões, olha. Para emagrecer, gente, não é a solução milagrosa que você acha que existe. Não existe. Não existe dieta milagrosa. A cetogênica, ela sim vai te fazer emagrecer no começo. Sim, porque você agrede o corpo. Agora, o problema é depois. E a gente vê que quase todo mundo volta a engordar. Por quê? Porque fica com uma fome de leão, com uma vontade de devorar, de comer a casa inteira e até com bastante comer emocional.